Salve, salve, mobile falido, tá ligado? Cai na área trazendo mais um videozão insano aqui pro canal E galera, no vídeo de hoje, tropinha, eu vou tá trazendo uma sensibilidade aqui, mano Pra vocês deixarem de ser aquele mobile que não dá capa, aquele mobile falido, platina, não dá Tropa, pode ter certeza, mano, que o vídeo de hoje tá, mano, muito bom, muito bom mesmo Mas tropa, antes de eu tá trazendo o vídeo aqui pra vocês, galera Eu venho pedir aqui, encarecidamente, galera, que vocês se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo, mano, pra mais pessoas que tá me acompanhando aí E outra coisa, tropinha, assiste o vídeo até o final, mano Que eu vou passar tudo de como subir capa, mano Muita gente pediu, Caio, traz dicas ensinando como subir capa Caio, mostra como que você puxa, tals Tropa, eu vou tá ensinando tudo aqui no modo de treino, beleza, pra vocês Então, galera, deixa o likezão aí pra tá me fortalecendo, tropa Se inscreve, compartilha pra muita gente E tropa, mais uma coisinha que eu vou pedir pra vocês, tropinha Galera, usem meu código do Kawai Tropa Eu vou tá deixando o código aqui, galera Usem lá pra tá me ajudando, família Mano, ajuda demais, vocês não tem noção, tropinha Clica aí, que com esse dinheiro do Kawai Tropa Eu vou juntar, eu vou tá tentando fazer sorteio pros inscritos Eu vou tá gravando vídeo com inscritos, eu vou tá dando prêmio pro inscrito E eu vou tá também pagando os campeonatos pra me tá jogando, beleza, tropinha? Vocês tiram bastante vídeo de campeonato, bastante vídeo aí mesmo de campeonato que vocês querem Então, dá uma moralzinha aí, mano, pra gente como? Tem uma fontezinha pra poder pagar nossos campi e muito mais, beleza, tropa? Segue aí esse código do Kawai, coloca lá, tamo junto, é nóis Salve, salve galera, voltamos aqui com o vídeo E galera, é o seguinte Vou tá mostrando aqui pra vocês as configurações aqui fora do jogo, beleza? E depois eu vou estar mostrando a sensibilidade dentro do jogo Então, assiste esse vídeo até o final E eu vou tá ensinando ainda, lá dentro do jogo também, como vocês vão tá subindo o capo Então, acompanha tudinho aí, que o vídeo vai ser insano, beleza, tropinha? Bora então A gente vai estar entrando aqui, tropinha Primeiramente, acessibilidade, beleza, tropa? A acessibilidade, a gente vai tá indo em teletamanho de texto, tropa Vão tá indo aqui em texto maior Vocês vão tá ativando texto maior E deixando aqui embaixo no mínimo, beleza, tropinha? Feito isso, vocês vão tá saindo aqui Vão tá voltando E vão tá indo em movimento, tropa Movimento, essa opção aqui vai vir desativada Vocês ativam, beleza, tropinha? Essa opção também vai tá ajudando bastante aí pra vocês tá subindo muito capa Na ranqueada em campeonato em X1, beleza? Tropa Feito isso, próxima etapa A gente vai aqui em toque, beleza? Clicando em toque, tropa Vocês vão tá indo em acessível e touch Tropa, acessível e touch Eu não ativo, beleza, tropinha? Porque não faz muita diferença, tropa Quando eu ativo isso aqui Qualquer coisa que aparece é esse quadradinho aqui, tá ligado? E isso daqui não influencia em nada em subcapa, beleza, tropinha? Pelo contrário, eu acho que um negócio desse na tela até me atrapalharia, né? No caso Mas bora que bora Aqui, tropa Um toque, abrir menu Dois toque nenhum, nenhum E 3D touch nisso Não mexer em nada aqui, beleza, tropinha? Aqui é onde a gente vai mexer em teclas do mouse e tropa Vamos tá botando tudo no máximo, beleza, tropinha? Teclas do mouse Tudo no máximo Coloca aí no de vocês também Tudo no máximo Próxima etapa aqui, tropa Sensibilidade do rastreamento Tropa, isso só funciona em OS 14 pra cima, beleza, tropinha? Vocês vão estar colocando também Tudo no máximo Mano Tá muito top, tropinha Feito isso Vocês vão tá aqui em ação alternativa Vocês vão deixar em tocar, beleza, tropinha? Tolerância do movimento Tudo no máximo também, tropinha Vocês vão aumentar tudo Tolerância do movimento, beleza? Vai deixar tudo no máximo E aqui em segundos, tropinha Vocês vão tá deixando 1,000, beleza, tropinha? Que tá muito top também Bora que bora Aqui, tropinha, adaptação do toque, tropa Vocês vão tá colocando aqui em usar local inicial do toque, beleza, tropa? Vai vir desativado Vocês cliquem aqui Ativa, beleza? Vocês vão tá colocando em atraso de gesto de toque assistido 3 segundos, 3,00, beleza, tropinha? E aqui em gesto de passar o dedo, tropinha Vocês vão tá ativando também E vão tá colocando em 8x, beleza? Tropa, essa função aqui ajuda bastante Pra vocês estarem subindo muito o capa aí na ranqueada E no campeonato Então, mano Tropa, explode o dedo no like Que tá insano esse vídeo, beleza? Bora tá voltando aqui E vamos pra parte que interessa agora, tropinha Aqui já foi tudo Vamos tá voltando E vamos estar indo na opção de controle assistivo Assistivo Que vocês tanto se interessa, beleza? Tropinha Aqui no controle assistivo, tropa Escaneamento automático Eu deixo 1 segundo, beleza, tropinha? Ciclos, tropa No 6, mano Ciclos no 6, mano Tá muito top, mano Pra mim tá muito bom mesmo Muito bom mesmo Repetição do movimento Vocês vão ativar e vão botar 1 segundo E pressão longa Vocês vão botar 0,20, beleza, tropa? Tá muito top Aí vocês vão tá descendo aqui Comportamento top padrão Primeiro Tudo assim Mano Tudo desse jeitinho aqui, tropa Só você está vendo aí, beleza? E vamos pra parte do cursor 9 Que tanto interessa a vocês também Tropa Eu tô usando individual 120 Ah, Caio Porque tá Mano Não me pergunte, tropa Essa sensibilidade, mano Tá muito insana Muito insana mesmo Tropa É porque eu não gravei, mano Mano Eu dei tanto capa hoje Que eu me surpreendi E eu resolvi compartilhar essa sensa pra vocês Porque, mano Eu tô um tempo sem trazer sensa Aí eu fiquei procurando, procurando E, mano Essa daqui pra mim foi a melhor até agora Que eu já encontrei, tropa Tá muito top mesmo Mano Testa aí, mano E me fala o que vocês acham Mano Eu tenho certeza que vocês vão amar essa sensibilidade Tropa Bora tá indo lá pro jogo Pra eu tá mostrando pra vocês Como tá subindo capa E mostrando a sensibilidade dentro do jogo Beleza Bora lá comigo Tropinha Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Beleza A sensibilidade aqui dentro do game E vou tá puxando uma CS clássica Porque eu tô banido no CS ranqueado E vou tá gravando com a MP40 Com a Thompson E com a MP5 aí pra você ver Beleza E depois vocês vão testar com a R E vão tá deixando aqui nos comentários Pra mim tá vendo Beleza, tropa De todo mundo Vocês tão dando muito capa, mano Que de R também tá insano E, tropa Tô usando tudo sem Se vocês achar que tá passando de R Tropa Bota 98, beleza Na mira 2X Também Bota 98 99 na 4X Beleza, tropa Controle esse aqui, tropa Hood Meu hood E o meu botão de atirar atualmente agora Não está mais 45 Eu tô usando em 50, tropa Tô dando muito capa Com o botão em 50, beleza, tropinha Então Se vocês quiserem copiar aí, mano Hood eu acho bem relativo, tá ligado O meu é de dois dedos Então eu acho que não vai influenciar muito não, tropa Beleza E essa daí é a sensibilidade Acompanha aí a clipada aí que eu fiz, beleza É isso Tamo junto Opa, tá funcionando A capa de mira aberta Mira fechada Mano Eu tô dando capa com todas as armas, tropa Tá muito top essa sensibilidade, mano Mano Mas se Caraca Se for difícil de testar isso aqui Eu vou ter que gravar na ranqueada Que vai ser meio que eu aprendi Ah, não O cara não quitou não, mano Os cara é meio Sei lá, tropa O cara é meio boteco Os cara veio tudo agachado Sei lá O que os cara fizer Tropa, acho que os cara tá Vou achar naquele cara ali, tropa Vou deixar aberto aí Vai dar cara pra mim, vai Deu capa já em um, tropa Como vocês podem estar vendo aí, né, mano A sensibilidade está padrão, tropa Meu Deus Só capa Grudante Vai ter que ficar aqui, tropa Tem um cara ali de dual vector ali, mano Eu vi mais isso Pelo meu amigo Jesus Cristo Jeová Mano, tem um cara aqui, tropa Tem um boteco aqui, tropa Vamos estar roxando esse boteco Tropa Só capa de Thompson Um boteco Mano, é mais pra mostrar pra vocês, tropa Assim se tá grudante com todas as armas Vai, boteco Ruxa Ruxa Tomou três capas também Mano Vocês estão vendo, tropa Pode falar, tropa A sensibilidade está muito boa Isso aqui é mais pra estar mostrando pra vocês, tropa Mano E sem corte, assim que é bom, tropa Que vocês veem certinho, mano Depois eu vou estar puxando a Thompson Eu quero puxar um capa de longe, tropa Esse cara ali não vai dar cara e eu tô sem giro Eu queria dar um... Uma puxada de capa com mira aberta pra vocês verem, mano Minha sense tá muito boa Então, mano Eu tô mostrando aqui pra vocês Pra vocês não terem aquele choro, tá ligado, mano? Se funcionou pra mim, mano Vai funcionar pra vocês Basta fazer tudo certo Basta vocês fazerem tudo certo Igual o meu aí Que você não vai dar nem Esse cara aqui é de Dual Vector Ele acha que ele vai querer Não tem como com essa sense, tropa Ele acha que ele é quem Nem de Dual Vector Dá pra me bater de frente, tropa A sense tá pesada, mano Deixa muito like, tropa Se vocês estão curtindo Galera Vou puxar aqui a MP40 agora, mano Depois eu vou estar puxando outra arma aí, beleza? Carapino Mano Eu vou comprovar, tropa Eu quero comprovar pra vocês falarem Nossa, Caio Você é um deus da sensibilidade Nossa, Caio Você tá muito bom na essence Tropa Se funcionou pra mim Vai funcionar pra vocês, tá ligado? É isso Só bora, vá Mano, agora eu vou de MP40 aqui Mostrar pra vocês Que essa sense aqui é a sense do poder É isso Cadê meus botequinhos vindo ruxando em mim? Meu Deus Dá cara Já puxei analógico muito Já dei dois capas Meu Deus Não tem subido mais um Dei já três capas naquele lá Já deitaram Roubaram minha kill Tá ligado Puxei pra cá Meu Deus Três capas Deitei já Meu Deus Caio Você tá de hack Ave Maria, Caio Não é possível que você tá dando tanto capa assim Você tá jogando no emulador Ou no iPhone Meu Deus Meu Deus Caio, tá de tudo Caiu do céu É só capa Então tropinha Vou mostrar as armas básicas Tá boa com a R Só que não deu pra testar Isso é muito rápido Mas se vocês quiserem Trago no próximo vídeo Testando essa sense aqui de novo Beleza? De a R Ou vocês podem tá testando aí E tá comentando aqui Vai me ajudar mais ainda Testa essa sensibilidade E me fala o que vocês acharam Beleza? Eita, deu até um refluxozinho aqui Pique o idizão Tropa, então mano Encarecidamente aí Peço que deixe o like no vídeo Se inscreva no canal Vai ficar meio longo Tropa, mas vai ficar muito bem explicado Vai tá comprovado aí Que tá funcionando Com todas as armas Deixa muito like aí Tamo junto É nóis Valeu, falou Fui Beijo no coração de todos E aí Tchau 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 Obrigado.